Tribunal 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 Rêmo 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 Máquina 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 Churar 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 Cintilação 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 Piloto 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 Arma de fogo 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 Nacional 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 Amizade 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 Suponha Tribunal Tribunal Remo Remo Máquina Máquina Chorar Chorar Cintilação Cintilação Piloto Piloto Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Nacional Nacional Amizade Amizade Suponha Suponha Bandeira 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 Desolado 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 Núvem 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 Colhaita 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 Chuva Chuva Espero 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 Estação 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 Humano Gelo 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 Bandeira Desolado Desolado Nuvem Nuvem Colheita Colheita Chuva Chuva Espero Espero Estação Estação Linha Linha Humano Humano Gelo Gelo Menos 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 Carteira 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 Abaixo 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 Sujo 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 Curtátil 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 Silêncio 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 Perceber 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 Tesouro 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 Tráfego 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 Contagem 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 Menos Menos Carteira Carteira Abaixo Abaixo Sujo Sujo Portátil Portátil Silêncio Silêncio Perceber 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 Tesouro 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 Tráfego Tráfego Contagem Contagem Estilo 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 Barco 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 Pintura Pintura Bintura Bintura Pintura Bintura Pipoca 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 Capacete 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 Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Formato 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 Guia 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 Custo 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 Banhar 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 Estilo Estilo Barco Barco Pintura Pintura Pipoca Pipoca Capacete Capacete Tremor de terra Tremor de terra Formato Formato Guia 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 Custo Custo Banheiro Banheiro Machucar 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 Tecnologia 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 Milha 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 Trem 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 Solitário 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 Valioso 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 Amado 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 Cortina 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 Machucar Machucar Tecnologia Tecnologia Milha Milha Trem Trem Solitário Solitário Valioso Amado Amado Porcento Porcento Padaria Padaria Cortina Cortina Ladra-o 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 Aconselhar 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 Causa 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 Nem 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 Desde A Desde A Desde A Desde A Reciclar 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 Poder 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 Proprietário 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 Braço 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 Ladra-o 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 Aconselhar Aconselhar Ovelha Ovelha Causa 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 Nem Nem Desde A Desde A Reciclar 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 Poder 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 Proprietário Proprietário Braço 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 Avião 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 Sinto 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 Advogado 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 Atual Étoile 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 Tradicional 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 Convite 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 Secom 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 Lidan 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Perder-se 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 Avião Avião Cinto Sinto Advogado Advogado Atual Atual Tradicional 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 Convite Convite Secom 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 Lidan 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Perder-se 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 Perúdo Perúdo de férias Perúdo de férias Período de férias Fim 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 Ferramenta Ferramenta Teatro 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 Inundar 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 Liberdade 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 Pia 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 Ingenação 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 Alegre 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 Falhou Período de férias Período de férias Fim Fim Ferramenta 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 Teatro Teatro Inundar 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 Liberdade 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 Pia 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 Inundar 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 Ciaéria 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 Dumavera 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 Conduzir Dumavera Dumavera Conduzir. Voar. 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 Exceto. 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 Paz estar. Paz estar. Paz estar. Paz estar. Perfeito. 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 Chocar. 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 Média. 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 Ciaére. Ciaére. Média. De madeira. De madeira. Abaixar. Abaixar. Conduzir Conduzir Voar Voar Exceto Exceto Bastar Bastar Perfeito Perfeito Chocar Chocar Média Média Limora 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 Mer 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 Estátua 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 Caridade 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 Molhado 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 Vidro 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 Parés 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 Acreditam 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 Fada 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 Propósito 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 Demora Demora Mar Mar Estátua Estátua Caridade Caridade Molhado Molhado Vidro Vidro Parece Parece Acreditam Acreditam Fada 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 Propósito Propósito Temperatura 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 Costa 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 Condutor 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 Através da Através da Através da Através da Apesar 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 Recusar 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 Túmulo 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 Rezo 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 Empurrar 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 Honestidade 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 Temperatura Temperatura Costa Costa Condutor Condutor Através da Através da Apesar Apesar Recusar Recusar Túmulo Túmulo Rezo Rezo Empurrar Empurrar Honestidade Honestidade Bateria 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 Resultado 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 Juiz 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 Diferença Provista 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 Trigo Medi Frango 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 Longe 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 Respirar 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 Pacífico 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 Permitir 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 Bateria Bateria Resultado Resultado Juiz Juiz Diferença Revista Revista Frango Frango Longe Longe Respirar Respirar Pacífico Pacífico Permitir Permitir Opinião 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 Com um Ouro Com um Ouro Com um Ouro Com um Ouro Partem 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 Adormecido 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 Mundo 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 Realizar 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 Enterrar 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 Enquanto 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 Perdoar 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 Biscoito 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 Opinião Opinião Com o Moro Com o Moro Partem Partem Adormecido Adormecido Mundo Mundo Realizar 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 Enterrar 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 Enquanto 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 Perdoar Perdoar Biscoito 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 Fundição 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 Jato 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 Capitão 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 Pared 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 Mueva 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 Bonito 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 Rapidez 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 Local na rede Internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Apertar 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 Truque Fundição Fundição Jato Jato Capitão Capitão Parede Mueva Mueva Bonito Bonito Rapidez Rapidez Local na rede internet Local na rede internet Apertar 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 Sorte 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 Fertil 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 Poluir-se 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 Apertar Menci Mento Vencimento 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 Greve 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 Queimar 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 Imenso 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 Impressionante 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 Pergar 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 Saltar 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 Sorte Sorte Fertil Poluir 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 Vencimento Vencimento Greve 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 Queimar Queimar Imenso Imenso Impressionante 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 Pergar 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 Saltar Saltar Facto 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 O O O O O Vieta 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 Espalho 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 Ainda 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 Excelente 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 Poucos 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 Prata 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 Tornar-se Vento 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 Facto Facto O O O Dieta Dieta Espalho Espalho Ainda Ainda Excelente Excelente Poucos Poucos Prata Prata Tornar-se Tornar-se Vento Vento Futebol 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 Mistério 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 Efeito 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 Milhão 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 Lugar 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 algum subir, 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 largo, largo, largo. ocidental, 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 ocidental. Descobrir Treinador Futebol Mistério Efeito Milhão Lugar algum Lugar algum Subir Subir Largo Largo Ocidental Ocidental Descobrir Descobrir Treinador Treinador Além de Além de Além de Além de Além de Portão 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Dificilmente 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 Língua 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 Cimeira 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 Visão 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 Língua 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 Grama 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 Sincere 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 Além de Além de Além de Portão 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Dificilmente 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 visão lixo lixo grama grama sincero sincero conto 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 certamente 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 Matemol 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 Tâmbor 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Concurso 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 Seguem 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 Tipo 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 Diamante 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 Lápis 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 Conto Conto Certamente 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 Matemol 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 Tâmbor 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 Assim sendo Assim sendo Concurso 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 Cego 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 Tipo 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 Tâmbor Diamante 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 Lápis 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 Estragar 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 Em direção A Em direção A Em direção A Em direção A Avenida 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 Experimentares 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 Sinto-as 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 Terra 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 Norte 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 Corredor 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 Dentro 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 Decidir 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 Estragar Estragar Em direção a Avenida 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 Experimentares Experimentares Simples Simples Terra 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 Norte 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 Corredor 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 Dentro 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 Decidir 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 Apreciar 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 Cartão postal Coração 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 De repente De repente De repente De repente Desastre 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 Problema 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 Pena 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 Movimento 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 Membro Incrível 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 Apreciar Apreciar Cartão postal Cartão postal Coração Coração De repente De repente Desastre Desastre Problema Problema Pena Pena Movimento Movimento Membro Membro Incrível Incrível Lento 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 Frase 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 Dinheiro 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 Feio 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 Difícil 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 Fale 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 Chão 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 Ciclo 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 Especial 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 Lento Lento Frase Frase Dinheiro Dinheiro Feio Feio Difícil Difícil Uivo Uivo Curso Curso Chão 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 Ciclo Ciclo Especial 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 Unregulho 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 Explicar 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 Desaparecer 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 Fonte 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 Desajun 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 Guerra 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 Científico 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 Ponte 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 Pot Inteligente 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 Calendário 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 Regulho Regulho Explicar Explicar Desaparecer Desaparecer Fonte Fonte Desajo Desajo Guerra Guerra Científico 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 Pote Pote Inteligente Inteligente Calendário Calendário Exterior 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 Cavalheiro 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 Cruz 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 Dirigir 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 Aumentar 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 Comunicação 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Fresco 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 sul 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 escova 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 exterior exterior cavalheiro cavalheiro cruz cruz dirigir dirigir aumentares aumentares comunicação comunicação colega de classe colega de classe fresco fresco sul sul escova escova prisão 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 emprestar 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 Início 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 Personalizadas 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 Batida 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 Cadeia 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 Multidão 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 Direção 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 Clássico 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Prisão 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 Emprestar 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 Início Início Personalizadas 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 Batida 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 Cadeia 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 Multidão 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 Multidão. Direção. Direção. Clássico. Clássico. Floresta. Floresta. Verdadeiramente. 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 Alma. 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 Compromisso. 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 Alongo. 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 Ao longo Serias 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 Distância 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 Cinzento 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 Perfeito 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 Ganhar 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 Haja 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 Verdadeiramente Verdadeiramente Alma 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 Compromisso Compromisso Ao longo Ao longo Serias 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 Distância 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 Cinzento Cinzento Perfeito 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 Entra. 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 Energia. 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 Aeroporto. 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 Picante. 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 Gordura. 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 Geral. 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 Tiel. Visite. Tiel. 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 Construtor Sugerir 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 Separado 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 Entre Entre Energia Energia Aeroporto Picante Picante Gordura Gordura Geral Kilometro 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 Instrutor Instrutor Sugerir 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 Separado 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 Dimit 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 Chantar 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 Róxia 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 Já Borda 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 Deus 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 Polo 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 Experiência 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 Val 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 Limite Limite Chantar Chantar Sempre Sempre Rocha 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 Já Já Borda 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 Deus Deus Polo 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 Experiência 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 Val 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 Pato 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 Esforço 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 Sentido Entido Sentido Sentido Cansado 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 Presente 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 Pinista 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 Título 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 Importam 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 Cerebro 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 Pato 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 Esforço Esforço Sentido 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 Cansado Cansado Presente Presente Pinista 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 Título 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 Importam Importam Cerebro 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 Semelhante Semelhante Acento 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 Escolher Operação 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 Sensato 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Conquistar 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 Caro 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 Lixo 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 Verifica 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 Semeante Semeante Acento Acento Escolher Escolher Operação Operação Sensato Sensato Em vez Em vez Conquistar 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 Verifica Organização 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 Ávido 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 Faço 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 Nervoso 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 Antigo 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 Construtor 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 Chatiab, Chatiab, Briante, 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 Açar, 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 Músico, 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 Organização, Ávido, Ávido, Faço, Faço, Nervoso, Nervoso, Antigo, Antigo, Construtor, Construtor, Chatiab, Chatiab, Brilhante, Brilhante, Açar, Açar, Músico, Músico, Ciúmes, 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 Ciumes, Pressione, 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 Arien, 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 Culpa 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 Tijolo 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 Cavalo 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 Paciente 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 Mente 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 Aguarde 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 Tulfone 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 Ciumes 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 Pressione Pressione Área Área Culpa 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 Tijolo 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 Cavalo Cavalo Paciente 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 Mente Mente Aguarde 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 Telefone Tulfone Tulfone Troca 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 Cinza 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 Agradável 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 Sistema 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 Mentira 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 Charlatão 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 Nível 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 Mordida 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 Acidente Acidente Troca Troca Cinza Cinza Agradável Agradável Sistema Sistema Mentira Mentira Charlatão Charlatão Nível Nível Mordida Mordida Futuro Futuro Acidente Acidente Objeto 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 Cumprimentar 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 Rota 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 Escritório 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 Torre 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 Maravilha 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 Quadrinho 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 Sino 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 Tratar 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 Objeto Objeto Cumprimentar Cumprimentar Rota 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 Escritório Escritório Torre 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 Maravilha 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 Quadrinho 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 Sino 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 Evita 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 Tratar TRATAR COMPLETO 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 ORAR 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 HONESTO 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 INDEPENDÊNCIA 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 RELATÓRIO 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 Taxa, 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 cobertura, cobertura, cobertura. Em vez de, tempestade, tempestade. Tempestade, tempestade. Produzir, produzir, produzir. Completo, completo. Orar, orar. Honesto, honesto. Independência, independência. Relatório, relatório. Taxa, taxa, cobertura, cobertura. Tempestade, tempestade. Produzir, produzir. Preencher, preencher. Preencher, preencher. Rapidamente, 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 rapidamente. Sabedoria. 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 Discurso. Discurso 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 Coro 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 Senhor Senhor Vos 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 Estudiam 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 Roubar Roubar Metade 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 Preencher 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 Rapidamente Rapidamente Sabedoria 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 Discurso Discurso Coro Coro Senhores Sver Senhores Vos 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 Estudiam Estudiam Roubar Roubar Metade Metade Oriental 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 Retorna 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 Continuar 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 Sobre 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 Fantasma 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 Reunião 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 Petinho 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 Clima 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 Envergonhado Envergonhado Castanho 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 Castanho. Oriental. Oriental. Retorna. Retorna. Continuar. Continuar. Sobre. Sobre. Fantasma. Fantasma. Reunião. Reunião. Petinho. Petinho. Clima. Clima. Envergonhado. Envergonhado. Castanho. Castanho. Cuidado. 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 Biblioteca. 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 Deficiente. 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 Café. 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 Rápido. 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 A medida. A medida. A medida. Salve-me. Salve-me. Salve Salve Calma 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 Pesado 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 Golpe 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 Cuidado Cuidado Biblioteca Biblioteca Deficiente Deficiente Café 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 Rápido Rápido A medida A medida Salve 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 Calma 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 Pesado Pesado Golpe 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 Oceano 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 Encour Cultura Oceano Cultura No exterior Destruir-se Trimestre Trimestre Crescimento 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 Golf 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 Estrangeiro-me 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 Todo 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 Asa 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 Oceano Oceano Cultura 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 No exterior No exterior No exterior Destruir-se 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 Asa 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 Asa